Fala torcida vascaína, você está no canal Mário Coelho Vasco e canal Os Vascaínos, trazendo informações diretamente do Uruguai, onde o Vasco faz a sua pré-temporada. Mas antes de falar os assuntos do vídeo, eu vou te fazer um convite muito legal. No primeiro link fixado nos comentários, a1xbet dá um retorno de até 2 mil reais pra você no seu primeiro depósito. Você que gosta de palpites esportivos, que gosta de ganhar um dinheirinho com as vitórias do Vascão, com os gols dos nossos jogadores, cadastre-se na1xbet que está aqui embaixo. A1xbet é uma das parceiras mais antigas do nosso canal e a gente confia muito nela. Eu tenho conta lá e hoje, que é sabadão, estou aqui à tarde de bobeira, pegando o conteúdo do Uruguai com o Lineker, eu também estou fazendo a minha fézinha lá na querida 1xbet. Então você está convidado, vai pra 1xbet pra você fazer aquele palpite, fazer aquele carvão pro final de semana. E agora o outro pedido pra você é pra dar aquela martelada no like. Martela o like, o like está aqui embaixo, o botãozinho aqui embaixo, você vai ali, vou esperar 2 segundos. Vai aqui embaixo no like, aperta no botão do like ali se você gostar do vídeo. Se não gostar, pode ir no dislike, não tem problema não. Você precisa dar um feedback pra gente saber como o trabalho está sendo feito. Então vai ali ó, 2 segundos ó, 1, 2. Já foi ali? Beleza, está combinado. Porque o vídeo da tarde vai trazer imagens exclusivas da apresentação do atacante David. Inclusive, Alexandre Matos falou sobre o jogador diretamente do Uruguai. E eu vou trazer pra tela agora, um homem que está fazendo um trabalho maravilhoso. Nosso canal está sendo representado pelo Lineker no Uruguai, trazendo imagens, informações exclusivas. E o Vasco treina agora à tarde no CT, lá não, no Hotel Solanas. E agora a ponte aérea. Vem Lineker, fala pra galera o que aconteceu agora de manhã por aí, meu irmão. Na tarde desse sábado, Alexandre Matos apresentou oficialmente o atacante David, que falou conosco em entrevista coletiva. Vale lembrar que o Vasco volta a treinar hoje, às 6 da tarde, aqui no Resort Solanas, onde se prepara para a partida contra o Deportivo Maldonado, amanhã, às 9 e meia da noite. A gente vai ficando por aqui, trago pra vocês aí mais informações. Forte abraço. E é isso, o Lineker vem trazendo informações. Isso porque Alexandre Matos está de volta. O homem voltou ao Hotel Solanas com novidades. Voltou pra conversar também com Ramon Dias e Emiliano. E esse tema vem pra frente aqui no nosso vídeo. Porque agora eu vou colocar pra vocês os melhores momentos da apresentação do DVD. O David, que é o novo atacante do Vasco da Gama. O jogador falou que é vascaíno. Também disse que pode jogar de camisa 9, caso seja necessário. Não precisa jogar apenas como um ponta. Pode ser também um reserva para o Pablo Verrete. e mostrou estar muito motivado pra jogar pelo Gigante da Colina, o clube do seu coração. Então, depois dos melhores momentos da coletiva de apresentação do David, eu volto trazendo atualizações do mercado da bola e também, obviamente, dos jogos de amanhã do Gigante da Colina e do treino de agora à tarde. Apesar de todos os dias, obrigado aí pelas presenças. E até mesmo aqui no Uruguai, né? Isso mostra a grandeza que é esse clube. E muito feliz de estar aqui com o David. David, pra quem não sabe, já tem uns quatro anos aí que eu venho namorando, trabalhar com ele, venho buscando alguns contatos, né? E as coisas foram acontecendo em outros clubes, passagem em grandes clubes. Ele mesmo sabe que é um momento ímpar pra ele na carreira dele, de realmente confirmar que todo mundo sabe o que ele tem, o potencial que ele tem. Nós acreditamos muito nisso. Seja muito bem-vindo. O Vasco é uma família, um clube gigantesco, uma torcida que você vai conhecer de perto, já viu jogando contra o tanto que é difícil, mas de perto, uma torcida única. Tive o prazer de quinta-feira sentir isso a meu favor agora. Tenho certeza que você vai fazer o seu melhor, e o seu melhor vai ser o desenvolvimento de uma longa estada aqui no clube e uma feliz estada. Já disse isso na minha entrevista e repito, quando eu liguei pro David, ele tinha a possibilidade até de permanência no próprio São Paulo e outras coisas, mas a felicidade dele de estar recebendo a ligação do Vasco, ela foi uma felicidade de um garoto que cresceu com o Vasco em casa, na cabeça, com a família, e que estava realizando um sonho. Eu tenho certeza que esse sonho vai ser um sonho muito lindo, uma história linda de contar. Seja bem-vindo. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. De começo aqui, quero agradecer pelo carinho aqui de todos vocês também. É uma honra estar aqui, estar no Vasco. Vem de família, vem do meu pai. Esse carinho pelo Vasco é de criança. Minha família toda, vascaína, meu irmão, meu pai. Eu, lógico. Muito feliz de fazer parte disso tudo. Principalmente hoje, que o Vasco é visto com outros olhos. É um time de muita tradição. Hoje está participando da pré-temporada no Uruguai. Isso mostra o quanto o Vasco vem crescendo. Que tem uma torcida apaixonante. É uma torcida que vai nos estádios, que lota, que canta. Então, estou muito feliz por esse momento. E que eu posso dar o meu melhor. Que eu possa desfrutar o máximo. Para dar alegria a todos eles. David Linniker, Biondi, canal MCV. Hoje, vascaínos. Seja bem-vindo ao Vasco. Cara, você acabou de falar que sente mais a vontade jogando pelos flancos, pelas pontas. E o Vasco carece ainda, na opinião principalmente do torcedor, de uma contratação de um centro-avante para disputar a vaga tanto contra o Rayan e o Pablo Verrete. Você se colocaria à disposição do técnico Ramon Dias para tentar ocupar esse espaço, caso seja preciso? Claro, claro. Com certeza. Como eu falei, eu vinha jogando também por dentro. E eu estou à disposição, lógico, para ajudar o Vasco. Como eu falei, eles me passaram muita confiança, me deixaram muito à vontade. Acho que isso é o mais importante. Estou à disposição. Vou dar o meu máximo sempre. Então, acho que isso é o que prevalece. E com certeza, sim, estou disponível. David, você ganhou um hit em 2021, né? Conta um pouco mais para a gente sobre a tropa do DVD. Ah, foi uma brincadeira sadia, né? Graças a Deus por as coisas estarem dando certo. Fomos amigos meus, na minha cidade, onde eles fizeram uma música. E a torcida foi nessa batida aí. Foi uma brincadeira sadia. Foi um ano muito bom. Espero que possa se repetir. E é isso. O Canal Os Vascaínos e Mário Coelho Vasco desejam ao David uma boa estadia com a camisa do seu clube do coração. Eu confesso que toda vez que um jogador assume ser torcedor do Vasco desde a infância, eu tendo a torcer mais ainda por esse atleta para que seja feliz no seu clube de coração, sendo o gigante da colina. Então, rapaziada, é isso. Falamos de David, encerramos o assunto. Vamos falar agora sobre o gigante da colina no Uruguai ainda. O Vasco treina agora à tarde no Hotel Solanas. O último treinamento antes da partida contra a equipe do Deportivo Maldonado. O que vai acontecer amanhã? O Vasco treina pega o horário às nove e meia da noite. Não. O jogo não será trazido para oito e meia. O jogo será às nove e meia da noite. O jogo vai ter aí batendo horário com o segundo tempo de Vasco e Sampaio Correia. E teremos aí dois jogos do Vasco acontecendo ao mesmo tempo. Se Deus quiser, com duas vitórias do Vascão novamente. É o que a gente espera nesse momento. Então, a respeito do primeiro jogo, o jogo do Rio de Janeiro. O Vasco deve manter a escalação que venceu o Boa Vista. Atuação excelente do Leandrinho. E o Vasco entra em campo amanhã às oito e meia contra o Sampaio Correia do Rio de Janeiro para jogar a segunda rodada do Campeonato Carioca. Partida que será realizada no estádio Elcir Rezende, lá em Saquarema. Estádio que recebeu gramado novo e espera entregar amanhã, no seu primeiro jogo do campeonato, uma condição de gramado excelente para que Vasco e Sampaio Correia possam se enfrentar. E aí, às nove e meia, o Vasco pega a equipe do Deportivo Maldonado valendo taça lá no Uruguai. E vamos aguardar se Ramon Dias mexerá na equipe o treino de hoje à tarde. Deve indicar alguma coisa em relação a isso. E nós vamos trazer para você tudo com detalhes nos vídeos da noite e em todas as nossas redes para que você fique ligado. Porque agora vamos atualizar você sobre mercado da bola. A respeito de mercado da bola, Alexandre Matos está de volta no CT Moacir Barbosa. O dirigente vascaíno voltou ao Rio de Janeiro para resolver algumas pendências e também ter algumas conversas. Além, claro, de acompanhar o elenco do Vasco que venceu o Boa Vista por 2x0 em São Januário. Alexandre Matos foi muito atuante nesses dias no Rio de Janeiro e fora dele também. O dirigente segue negociando atletas. E foi levar atualizações a Ramon Dias e também a Emiliano em relação a Gustavo Cuejar. Os contatos estão acontecendo. Pouca coisa mudou, é verdade, de ontem para hoje. Mas o Vasco, sim, temos a informação, segue avançando na direção de concretizar essa negociação. Cuejar quer jogar aqui. Ramon Dias quer muito o jogador. E já que o Vasco está fazendo contato direto com o Al-Shabaab, indica que a 777 já liberou o investimento. E o Vasco vai tentar resolver isso o mais rápido possível para que o jogador possa vestir a camisa do gigante da colina. Quem não vai ao Uruguai é o Wadson. O Wadson chegou ontem ao Rio de Janeiro. Foi recebido pelo Departamento de Comunicação do Vasco no aeroporto. E o jogador fica, realiza exames médicos e deve ser anunciado oficialmente a qualquer momento. E vai se juntar ao elenco no treinamento de terça-feira. Que será o primeiro treinamento do grupo completo no Rio de Janeiro. Depois da pré-temporada, o Vasco que retorna na segunda-feira para a cidade do Rio de Janeiro. Outro assunto que o Alexandre Matos levou para Ramon Dias e também para Emiliano, com certeza. São as conversas com o Luca Oreliano. Vimos a imagem de Oreliano cumprimentando o Alexandre Matos. Sabemos que o Alexandre Matos tenta até convencer o jogador de ficar no Rio de Janeiro. O Vasco tem tido dificuldade de encontrar bons pontas no mercado para a substituição do Gabriel Peck, por exemplo. E tenta utilizar a saída do Peck para convencer o Luca Oreliano, indicando. Olha, você vai receber mais oportunidades. Fica aqui. Você pode se desenvolver aqui. Mas a informação também segue na mesma. Porque Luca Oreliano segue querendo deixar o Vasco. E não temos informação ainda de que ele possa continuar. Ainda tem aquela questão. Caso ele jogue mais três jogos com a camisa do Vasco. O Vasco será obrigado a comprar mais uma parcela dele junto ao Vélezácio da Argentina. E teria que gastar mais três milhões de reais por esse jogador. Será que vale a pena? E aí, você coloca aí embaixo o seu comentário e a sua opinião para que a gente possa debater em relação a Luca Oreliano. Amigos e amigas, rapaziada aqui no canal Os Vascaínos e Mário Coelho. O Vasco, por aqui eu me despeço. Deixo um abraço para você. O Lineker está lá diretamente do Uruguai. O trabalho continua. E amanhã você acompanha tudo. Tudo mesmo. De Vasco e Deportivo Maldonado com imagens diretas do Uruguai. Estamos muito felizes em fazer esse trabalho muito sério, com muita vontade e muita raça para levar a você, vascaíno, o máximo de informação. E, claro, te trazer pertinho para o Vasco da Gama. Porque você é muito importante para o gigante da colina. Vou me despedindo por aqui. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu! Aquele abraço.